Olá, tudo bem? Meu nome é Carol Bonano, sou especialista em logística na Cargo X e uma Cargo Expert. Hoje vamos falar sobre segurança no transporte e as tendências para 2017. Atualmente, um dos principais desafios da logística é oferecer um serviço com segurança para o transporte de cargas de seus clientes. No Brasil, esse cenário é bastante complexo, pois os números de roubos, por exemplo, aumentam a cada ano. No primeiro trimestre de 2016, foi registrado um aumento de 11% comparado a 2015. Esses sinistros refletem um prejuízo bilionário para todo o setor. A NTC Logística, órgão de pesquisa em transporte, destacou que as perdas superam 1,12 bilhão em 2015. Para que esses números sejam combatidos, o uso da tecnologia é fundamental e devemos inserir rapidamente. Um dos pontos iniciais é a criação de uma roteirização digital e a implementação de um painel para o acompanhamento. Com a roteirização, você consegue planejar as melhores rotas de entrega, analisando o percurso, o trânsito, condições das estradas e afins. Além disso, também ajuda a realizar a escolha correta do tamanho do caminhão, por meio do volume da carga. Isso resulta na otimização do tempo e redução de custos. Monitorar se os motoristas estão cumprindo o roteiro de entrega também é fundamental. Um ponto comum dentro do mercado é o uso de rastreadores. Quase todos os caminhões possuem esse tipo de aparelho, que funciona via satélite ou radiofrequência. O primeiro modelo é indicado para usuários acostumados a realizar viagens longas. O outro para veículos que circulam dentro da área de cobertura regional, pois é imune a interferências externas e interrupções do sinal. Por fim, podemos destacar que o futuro é bastante promissor, principalmente com a presença de caminhões autônomos e o uso de drones. Bom, esse foi apenas um resumo. O texto completo sobre esse assunto você pode conferir no nosso blog. O link está na descrição do vídeo. Se você gostou e quer saber mais sobre o mercado de transporte e logística, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.